Olá a todos e bem-vindo a mais uma vez a Elden Ring. Espero que vocês estejam todos muito bem. E no vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo aí um guia e mais uma introdução pra galera que tá começando a jogar o jogo e ainda está com problemas pra entender como funciona os status do jogo. Essa tela, no primeiro momento, pode parecer bem confusa devido à grande quantidade de informações presente nela e então eu quero estar detalhando aí pra vocês o que significa cada uma dessas palavras, desses números e onde que eles vão estar afetando a sua gameplay. Antes de a gente continuar o vídeo então, quero pedir pra vocês não se esquecer de deixar o like no vídeo isso ajuda muito o canal e me incentiva a continuar criando conteúdo para vocês. Se você ainda não é inscrito, também se inscreve aí pra continuar acompanhando o meu conteúdo e receber notificações dos próximos vídeos. Entender os status do personagem é de extrema importância pra construção de uma build que seja efetiva no endgame. É muito importante que vocês não saiam distribuindo pontos sem pensar. Caso vocês façam isso, não se preocupem. Existem itens dentro do jogo que permitem que você resetem os pontos já distribuídos, assim podendo distribuir novamente. Vamos começar então pelo nível. Esse aqui é o indicador que vai dizer pra nós qual é o nível atual do personagem. Conforme vamos distribuindo pontos aqui nos pontos de atributos, seja em vitalidade, mend, etc, o nosso nível vai estar aumentando também. Então se eu botasse aqui mais 5 pontos em vitalidade, consequentemente o meu nível estaria aumentando em 5 pontos também. Runas carregadas são a quantidade de runas que o nosso personagem coletou até o presente momento, se ele ainda não morreu. Como eu estou zerado aqui, significa que eu acabei morrendo e eventualmente acabei perdendo todas as minhas runas. Runas necessárias são as runas necessárias para eu estar efetuando um novo level up pro meu personagem. Vamos falar então agora um pouco sobre os pontos de atributo. Nós temos aqui vitalidade, mente e tenacidade. Cada um desses atributos vai estar respectivamente influenciando diretamente no nosso PV, PF e vigor e também carga de equipamentos. A vitalidade vai estar então influenciando no nosso PV de personagem, que seria a nossa barra de vida. A barra de vida, pra quem não sabe, é essa barra vermelha, que fica aqui no canto esquerdo superior. A barra azul são os PF e a barra verde é a estamina. Quando aumentamos um ponto de habilidade, nossos pontos de PV estarão sendo automaticamente aumentados também. A mesma coisa acontece pra quando aumentamos pontos de atributo em mente. Significa que nós estaremos aumentando a nossa barra de PF, que é utilizada para estar lançando magias, bênçãos e também sumonando fantasmas. Já a tenacidade é utilizada para estar aumentando o vigor do nosso personagem, que seria a barra verde ou estamina. Além disso, aumentar a tenacidade também vai estar melhorando ou aumentando a quantidade de equipamentos que o nosso personagem pode carregar. Podemos observar que atualmente meu personagem está carregando 37.5 kg de equipamento e a capacidade máxima de carga dele é de 53.6 kg. No caso, removendo todos os equipamentos, eu vou me encontrar com 2.2 kg e a carga dele vai ser leve. Isso vai melhorar muito a distância e efetividade das minhas esquivas quando meu personagem efetuar um rolamento. Adicionando então uma carga média no meu personagem, vocês podem ver que a distância de rolamento vai ser reduzida. Isso vai fazer então que meu personagem não se mova tão longe caso eu esteja com uma carga média. Adicionando ainda mais equipamentos, eu vou estar mudando a carga do meu personagem para a carga pesada. Dessa maneira, a minha velocidade de movimento e também a minha velocidade de rolamento serão afetados. Vocês podem ver que agora o meu personagem está dando um rolo bem pesado. Isso praticamente removendo quase toda a possibilidade de eu estar esquivando de ataques de inimigos. É possível ainda extrapolar e chegar na sobrecarga, fazendo então que o nosso personagem carregue mais peso do que é possível estar carregando. Dessa maneira, o nosso personagem vai ficar extremamente lento, não podendo correr, muito menos rolar. Caso você tente efetuar um rolamento com sobrecarga, o personagem vai simplesmente ricochetear para trás, não permitindo executar a ação. Você consegue ainda realizar movimentos como ataque. Em cima do cavalo, esse peso não é contado, então você ainda consegue se mover livremente em cima do cavalo. Dando continuidade então nos atributos, nós temos força, destreza, inteligência, fé e arcano. A força é o atributo necessário para a gente estar carregando e também aumentando o dano de armas pesadas. Destreza é utilizado para armas leves e também para katanas, arcos, rapieiras, twin blades e etc. Inteligência é utilizado para aumentar a quantidade de dano que as nossas magias vão estar dando. Também existem algumas armas que escalam em inteligência. Essas armas vão estar fazendo utilização, vão estar se aproveitando da quantidade de inteligência do personagem para estar aumentando o dano que é efetivado por elas também. Fé é utilizada para lançar bênçãos e magias de fogo ou magias negras. E arcano é o atributo que aumenta a descoberta de itens. É possível expandir a explicação de cada um dos atributos, assim tendo uma melhor visibilidade do que cada um deles faz. Vitalidade então, além de aumentar os pontos de vida do personagem, também vai estar aumentando a resistência e a humanidade ao fogo. Então se vocês verem aqui e eu tentar adicionar um ponto em vitalidade, além do meu PV aumentar, a minha resistência a dano e o ígneo também vai estar aumentando. Aqui do lado direito, em poder de defesa, são todos os tipos de defesa existentes no jogo. Existem ataques que vão estar causando dano físico, dano mágico, ígneo, relâmpago e sagrado. E ainda dentro do dano físico, nós temos ataques esmagadores, ataques cortantes e ataques perfurantes. Cada arma vai estar aplicando um, dois ou até três tipos de dano diferente. Então quanto maior for a sua defesa, dentro de alguma dessas categorias, maior vai ser a resistência que o seu personagem vai estar tendo quando receber esse tipo de dano. A mesma coisa vale para o dano mágico, ígneo, relâmpago e sagrado. Dano mágico basicamente vem através de habilidades mágicas, como magias. O dano ígneo pode ser obtido através de ataques com espadas, utilizando bombas inflamáveis, explosões, magias de dragão, relâmpago. A mesma coisa, existem diversas magias, diversas bênçãos dentro do jogo que vão estar causando dano de relâmpago. Até alguns bosses e até mesmo dragões dentro do jogo possuem esse tipo de dano. E o mesmo vale para o dano sagrado. O atributo mente então determina, além da quantidade de PF, também afeta o foco do nosso personagem. Toda vez que eu aumento um atributo da habilidade mente, o meu PF também vai estar aumentando em alguns pontos. A tenacidade é o atributo que governa o vigor. Ele também afeta a robustez. Esse atributo também determina quão pesado o seu equipamento pode ser. Então, aumentando um ponto de tenacidade, vocês podem ver que o vigor do meu personagem também vai estar sendo modificado. Assim me permitindo correr mais, atacar mais ou até mesmo realizar esquivas. E, além disso, a carga máxima de equipamentos também vai aumentar. Dessa maneira, permitindo que o meu personagem utilize mais equipamentos pesados ou até mesmo utilize mais armas equipadas. A força é o atributo requerido para empunhar armas pesadas. Ela também melhora o poder de ataque em armas com bônus de força e afeta a defesa física. Aumentando, então, a nossa força, a gente vai estar permitindo que o nosso personagem utilize cada vez mais armas que requerem esse tipo de atributo. Um diferencial do atributo forças e armas que precisam de força é a possibilidade de estar diminuindo o requisito de força empunhando a arma em duas mãos. A lâmina estrela cadente necessita de 15 de força para estar sendo empunhada em uma mão. Porém, o meu personagem só possui 11. Dessa maneira, os meus ataques com a arma em uma mão não vão ser efetivos. Mas caso a gente empunha a arma em duas mãos, vocês podem ver, então, que ela se torna utilizável para o meu personagem. Sendo assim, quando eu efetuo um ataque, o dano aumenta drasticamente. Equipando, então, uma outra arma que eu não consigo utilizar em uma e duas mãos. Essa aqui necessita, então, de 19 de força. Vamos fazer um teste aqui, atacando com uma mão. O dano foi de 23. Equipando em duas. O dano foi de 24. Vocês podem ver, então, que mesmo utilizando a spara em duas mãos, se você não tiver a força necessária, não vai ser possível estar causando dano com ela. Destreza é o atributo para empunhar armas avançadas. Ela também melhora o poder de ataque de armas com bônus de destreza. Reduz o tempo de lançamento de feitiços, suaviza o dano de queda e torna mais difícil ser derrubada do seu cavalo. Então, destreza não só é utilizado para estar aumentando o poder ofensivo de armas que escalam nesse atributo. Ela também vai estar permitindo que o nosso personagem consiga castar magias mais rápido. Por isso que é muito interessante estar utilizando uma build de inteligência mixada com destreza. Quanto maior for a quantidade e destreza do seu personagem, mais rápido será a conjuração de magias. Inteligência é o atributo necessário para executar e lançar feitiços pedrilhantes. Ele também aumenta o poder mágico dos feitiços com influência de inteligência e melhora a resistência mágica. Estar aumentando esse atributo vai fazer com que o nosso personagem seja mais resistente a maioria dos danos que vem da fonte mágica. Também vai aumentar o dano das nossas magias e armas que escalam com esse atributo. Vocês podem ver que quando eu aumento um ponto de inteligência, as minhas armas equipadas, escala e inteligência, também tem o seu dano aumentado. Diferente de outros jogos da franquia, Elden Ring permite que o nosso personagem tenha seis slots de armas e escudos equipáveis. Dessa maneira, então, a gente pode estar equipando diferentes tipos de armas e escudos, cajados, amuletos, para estar criando uma build muito única e específica para o seu personagem. Vale salientar que cada um desses itens aqui vai estar aumentando o seu equipeload ou o seu peso total. Então tenha cuidado ao estar escolhendo quais são os itens que você vai utilizar na sua build. Fé é o atributo necessário para executar encantamentos sagrados. Ela também melhora feitiços que recebem bônus de fé. Semelhante, então, à inteligência, todos os encantamentos que são utilizados com base de fé vão estar tendo seu poder aumentado ao estar aumentando esse atributo. Piromancias e magias negras também vão estar tendo seu poder aumentado. O último atributo da lista é o atributo arcano. Ele rege a descoberta de itens e também afeta na defesa sagrada, na vitalidade e certos feitiços e encantamentos. Então temos o atributo equilíbrio. Esse é o atributo que permite o nosso personagem resistir a ataques de inimigos. Equilíbrio pode ser obtido ao estar equipando armaduras que possuem esse atributo. Quanto maior for a quantidade de equilíbrio que cada peça de armadura estar dando para o seu personagem, maior vai ser a soma total. Assim permitindo que o personagem consiga resistir a alguns ataques sem tomar stun, sem cair no chão e até mesmo dividir ataques. Os espaços de memória são inúmeros disponíveis para a gente estar aprendendo encantamentos com o nosso personagem. Inicialmente os personagens possuem dois slots disponíveis e ao decorrer do jogo, conforme você vai avançando na história e encontrando pedras de memória, essa quantidade vai aumentando também. Assim permitindo que mais feitiços, encantamentos e beisons sejam armazenados pelo personagem. Se você não está ciente do que é uma pedra de memória, esse aqui é o item que a gente precisa adquirir para estar aumentando a quantidade total de espaços de memória. A seção de poder de ataque então é onde a gente consegue verificar qual é o ataque das nossas armas equipadas. Defesa e negação de dano são então os atributos responsáveis por controlar a quantidade de defesa que o nosso personagem possui para cada atributo do jogo. Como já comentei antes, existem a defesa física, o seu poder de defesa e negação de dano contra ataques físicos padrões. O primeiro é calculado através dos atributos, enquanto o último é calculado através dos equipamentos de proteção e quaisquer efeitos adicionais. Ou seja, os 94 pontos, que é o primeiro número que aparece para o meu personagem, é calculado através dos meus atributos, enquanto 27.38 são provenientes das armaduras que eu estou utilizando. A mesma coisa vale então para danos mágicos, danos ígneos, relâmpago e sagrado. Na seção de resistência, temos a resistência contra a imunidade, é a resistência a diversos venenos e podridão. Podridão e veneno são status negativos que o nosso personagem pode estar obtendo durante o jogo. Ambos vão estar diminuindo a quantidade de vida para o nosso personagem a cada segundo. A rosbustez é a resistência à perda de sangue e ao congelamento. Esse é o atributo que vai garantir que o nosso personagem não fique congelado e não perca sangue durante batalhas. Poco é resistente ao sono e ao surto de loucura. Vitalidade é a resistência à morte. Essa é a resistência que vai garantir que o nosso personagem não morra de morte iminente ou instantânea. Alguns inimigos podem acabar aplicando esse tipo de dano também. O nível máximo de cada atributo é 99. Ao chegar ao nível 99 com cada um dos atributos existentes, o personagem não poderá estar mais alocando pontos dentro desse atributo. É interessante manter os pontos de atributo em volta até 60. Depois de obter o nível 60 em qualquer um dos atributos, o retorno de investimento acaba diminuindo. Assim sendo necessário aplicar mais pontos do que somente um ou dois para estar de fato tendo algum tipo de modificação nos seus status de personagem. Tenha em mente que passar do nível 60 de algum atributo não vai estar trazendo um benefício muito grande para sua conta. Talvez seja mais interessante estar distribuindo esses pontos em outros atributos para estar dando suporte à jogabilidade do seu personagem. Não esqueçam de deixar o like no vídeo se vocês curtiram. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Isso ajuda muito, muito mesmo. E me gratifica aí por estar fazendo esse trabalho de auxiliar vocês durante essa jornada. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Continuem lindos e maravilhosos. Falou, tchau. Tchau.